Neste fim de semana, a Floresta Nacional de Ipanema, em Iperó, recebeu a terceira etapa de um circuito de corrida. O evento é organizado por uma construtora e reuniu 1.500 competidores. O cenário da floresta apresenta desafios, mas também oferece belas paisagens e um contato com a natureza para quem participa. Maria Neide leva para casa mais um troféu. A coleção está ficando cada vez maior. Hoje o título é de campeã na categoria geral feminina da terceira etapa de uma corrida organizada por uma construtora na Floresta Nacional de Ipanema. Muita alegria, uma honra. Esse ano foi melhor. Mudou o percurso, então a prova ficou bem mais tranquila. Entre os homens, Josué ficou em primeiro lugar. Ele superou os desafios do terreno mais irregular com trechos de terra, grama, subidas e descidas. Correr na cidade, no plano, na teoria, é mais fácil, né? Porque no plano você consegue desenvolver uma velocidade específica ali, correta. Aqui, querendo ou não, você pega um morro, né? Um sobe, desce. Então já se torna, o que a gente fala na corrida, um forte leque. Um forte e um fraco. O cenário da competição foi repleto de paisagens com muito verde, numa área de preservação da Mata Atlântica e de muita história. A floresta abriga construções antigas ligadas à siderurgia brasileira a partir do século XVI. É o segundo ano que a construtora realiza o circuito neste formato em três fases. As duas primeiras etapas da corrida foram realizadas na área urbana, com níveis de dificuldade diferentes e trajetos variando entre seis a sete quilômetros e meio. A terceira e última prova aqui na Floresta Nacional de Ipanema teve sete quilômetros e meio de extensão e contou com a participação de mil e quinhentos competidores. Um dos objetivos da gente realizar essa corrida em três etapas é a gente desafiar as pessoas e incentivar elas de participar das três e se preparar para a próxima. Então a gente vê isso, pessoas que estavam com alguma doença e precisaram se preparar fisicamente para participar de alguma coisa assim, por determinação própria, ou até mesmo porque gosta de estar nesse ambiente, é corredor, tudo, então você vê histórias diferentes. Adalto Domingues é um dos grandes corredores do país, com vários títulos na carreira, incluindo quatro pódios da Corrida de São Silvestre. Desta vez, ele veio acompanhar a participação do filho Bruno e diz que a disputa na floresta é um desafio. Isso aqui é saúde, a maioria das pessoas entram, não tem uma preocupação de ganhar ou perder, mas tem o objetivo de você fazer uma atividade física e isso é o essencial. O percurso é ótimo, é diferente de uma prova de cidade, então isso sempre tem um tchan a mais, algo um pouco diferente. Bruno encara a corrida como hobby, mas ainda assim é preciso muito preparo. Eu costumo fazer academia durante a semana e aí quando vai chegando mais perto da prova, eu começo a dar uns treinos de corrida, uma meia horinha, 40 minutos, para poder preparar o cardio coração, para poder aguentar a prova. Depois da premiação nesta etapa, há um ranking geral de todo o circuito. A gente vai ter um ranking no final dessas três etapas, o primeiro lugar de cada categoria, que é de 5 em 5 anos, feminino, masculino e PCD. E aí vai ter um café da manhã em que a gente vai premiar essas pessoas que ganharam esse ranking em primeiro lugar. Em todos os anos, a corrida reúne competidores com diferentes idades. Aos 70 anos, Dona Benedita é um ótimo exemplo de disposição. É muito bom, é para a mente, é bom para o corpo também, né? As pessoas deviam fazer mais exercício, né? Não ficar sedentárias, né? Muito legal, né? Conhecer todas essas histórias, porque cada pessoa vai com um objetivo, né? Uns querem ali para ganhar condicionamento, outros por terapia, então é sempre um evento que rende aí boas histórias, né?